A compostagem nada mais é do que a transformação do lixo descartado. Resíduos alimentares do nosso processo de alimentação são transformados pelos micro-organismos para gerar um material que pode ser utilizado na introdução das hortas urbanas, hortas caseiras, hortas comunitárias. O lixo, os resíduos são o melhor adubo para qualquer tipo de produção de alimento. Não só interessante como uma necessidade, tanto individual quanto coletiva. Vai possibilitar gerar não só uma resposta, uma solução para demandas de descarte de lixo, como também possibilitar a agricultura urbana dentro daquele mesmo perímetro, espaço de trabalho onde vai estar fazendo a compostagem. É custo zero pegar um caixote de feira, caixa organizadora, pallet, ela é dividida em camadas. Basicamente galhos, grama por cima dos galhos, folha por cima da grama, o alimento propriamente a ser compostado, mais acima uma camada de folhas para estar abafando o odor e ao mesmo tempo mantendo um equilíbrio entre umidade e secura. Então é um equilíbrio de carbono e nitrogênio, favorecendo com que haja um verdadeiro ecossistema. A gente diz que em três meses você tem esse resultado final, um composto rico em nutrientes, já pronto para ser usado em qualquer plantio. E aí